O Galo da Vila, o Independente de Nimeira, no último dia 28, recebeu em Nimeira, em seu campo, o comendador Agostinho Prada, a equipe do São Vicente da Baixada Santista, em mais uma partida pela série A3 do Campeonato Paulista. O Independente, jogando e precisando dos três pontos, fez o seu jogo como deveria ser e foi de imediato para cima do São Vicente. A primeira boa jogada aconteceu em um escanteio lá do esquerdo e no rebote, Diogo bateu forte, mas sobre o gol de Rodrigo. Falta da meia direita, Luizinho foi para a cobrança, bateu bem na bola, na ponta do dedo, o goleiro Rodrigo colocou para escanteio. Outro bom lance do Galo, foi o lançamento de Rocha, que deixou Robinho livre na cara do gol, mas bateu para a boa defesa do goleiro Rodrigo. Jogada em favor do São Vicente foi através de uma falta, o meio campista Sacomane foi para a bola, bateu forte entre as mãos e o travessão do Galo. Por pouco, não saiu o gol do São Vicente. 34 minutos, o Galo ainda era melhor em campo e dominando o jogo, Rocha fez um toque curto para Luizinho, que chutou, mas para a boa defesa do goleiro Rodrigo. Bola parada, Marcelinho foi para a bola, chute fraco, Rodrigo pegou. Falta novamente cobrada por Marcelinho pelo lado direito, levantamento para a grande área, Xandão dividiu com o goleiro no alto e na sobra o zagueiro Josimar pegou forte na bola, mas para fora. No último ataque do Independente, Marcelinho fez boa jogada com Flávio, que a arriscou de longe. Rodrigo fez mais uma vez, mandou para escanteio. Primeiro tempo foi só, final de 45 minutos e o 0x0 no placar. De volta para a segunda etapa, novamente o Galo veio forte, precisando do resultado. Há um minuto de partida, a jogada aconteceu com Diogo, que tentou cruzamento. O zagueiro Alisson escorregou dentro da grande área, meteu as mãos na bola. A torcida queria penalidade máxima, mas o árbitro disse, segue o jogo. Aos 10 minutos do segundo tempo, escanteio pela direita, Marcelinho cobrou para a grande área e a zaga tentou tirar. O toque perfeito de Xandão, que acabou a bola sobrando para Robinho, já dentro da pequena área, mandou para o fundo do gol. Primeiro gol do Independente, placar aberto, 1x0. Perdendo por 1x0, o São Vicente foi para tudo ou nada. Aqui a defesa galista bobeou e negueba, fúminou, uma pancada. Veja que defesa fez o goleiro galista. Uma jogada na linha de fundo, Diogo acabou desarmado na jogada por Sacomani, que não gostou. Acabou dando-lhe uma cotovelada, o antijogo praticado com violência. O quarto árbitro acabou dedando o Diogo, que foi expulso e suspenso, não jogou o derby. A partir da expulsão de Diogo, o galo com 10 em campo, permitiu que o São Vicente crescesse em campo. Aos 31 minutos de jogo, levantamento de Dodô, pelo lado esquerdo, para a cabeça de Leandrão, centroavante. Livre de marcação, mandou fora do gol galista. Aos 36 minutos, o São Vicente até que chegou à feitura do seu gol. Negueba cruzou para Leandrão, mas em completo impedimento estava Elias, que foi marcado pela arbitragem e anulado o gol de empate. Ficou mesmo assim no final. 1 a 0 independente, que somou 3 pontos na tábua de classificação. O queitamos? O queitamos? Queitamos! Tchau, tchau!